E olha que é o Pires completamente concorrido nessa noite, tudo bem? Tudo bom. Bom, quero começar sobre a campanha. Teve algum momento que foi difícil naquela piscina com água? E estica a perna, estica a braço? Não, as posições eram difíceis, assim. Mas eu sou bem elástica, a Juliana também, acho que a gente tem uma preparaçãozinha boa. Descalçado, teve alguma coisa especial que te chamou essa atenção, que você gostou? Eu gosto muito desse salto, dá pra ver? Esse bicolor. Esse eu amei. Não, esse especialmente, que eu gosto de coisa pele, ele tem só esse pink atrás. Achei ele bem bonito, bem chique. No geral, como é o verão pra você? O que você curte mais no verão, do guarda-roupa no verão? Eu não tenho, assim, eu uso as cores muito básicas e as coisas que eu uso são bem básicas também. Acho que no verão é importante pra mim poder estar mais com materiais mais leves, mais soltinhos, porque, né, eu moro no Rio e é muito quente, abafado. Você tá mais magra? Você tá no trabalho ou resolveu dar uma... Não, de uns dois, três anos pra cá, mais ou menos, eu resolvi mudar a minha alimentação por causa da minha saúde. Eu tinha uma idade muito baixa. E aí, ao longo desses dois, três anos, eu fui emagrecendo e tô assim, mas eu não faço dieta. Agora mesmo eu engordei uns dois quilinhos, aí não fico nessa coisa do peso. Procuro me basear na alimentação, que eu acho que é saudável. Pra finalizar em relação à novela, já tava pré-determinado que o personagem ia ser mal ou foi indo aos poucos, tomando esse enfoque? Não, não que ia ser mal. O que eu sabia era que ela ia ser bem telha. É, mas ela ficou mazinha, né? Tô achando ela meio má agora. Léo, alguma troca, assim, de experiência com a tua mãe, conselhos, troca de opinião sobre o personagem? Não, não assim. A gente fala sobre trabalho, claro, mas a gente fala sobre tudo. Mas de uma forma bem... Não pedindo conselho ou ela me dando conselho. É uma coisa bem natural, assim, tipo... Ah, hoje aconteceu isso, isso, isso. Aí na cena tal aconteceu isso, isso, isso. Aí ela fala, ah, eu sei como é. Entendeu? Uma coisa normal, assim. Cleo Pires, na campanha da Areça, é o verão de 2010. Look na Cleo. Obrigado, Cleo. Obrigada.